Boa tarde, galera! Estamos na área com os donos da Bola Paraná para todo o estado na sua tela e também em nossas páginas no Facebook, os donos da Bola PR Band Curitiba. Olha quem eu tô recebendo aqui, meu parceiraço Leandro Villela, um dos guerreiros do Tricolor, a alma do time paranista, categoria de base, no coração do torcedor paranista, torcedor que abraçou você, Leandro Villela, como abraçou poucos jogadores nos últimos anos. É verdade, eu agradeço o convite, é um prazer enorme estar aqui contigo, você que é um parceiro, falar em nome também de todos os jogadores, agradecer a toda a nação paranista que esse ano foi brilhante para nós e graças a Deus conseguiu um acesso. Vamos começar com umas imagens do Villela aí. Vira lá, torcedor do Paraná se tornou bastante exigente, a gente sabe disso, né? E é difícil abraçar desse jeito um boleiro, colocar no coração, carregar nas costas, você foi um que conseguiu essa passanha. Qual foi o segredo? Cara, o segredo talvez seja porque eu vim da base e me identifico muito com os torcedores, porque sou um torcedor de berço já, né? Desde a minha família, meu tio que jogou no clube, então eu me identifico com a torcida e é um prazer enorme estar representando o Paraná e colocar no seu devido lugar, né? Que foi a Série A com esse acesso e a festa que a torcida fez lá na Vila Capanema, desde o aeroporto, foi brilhante. Agora, agora eu conto uma coisa, meu irmão, que resenha é essa aí? É promessa e aposta, mas você pagou meia promessa, meia aposta, o que foi aí, velho? Cara, isso aqui é um negócio de vestiário, de concentração, né? Eu, Gabriel Dias, os outros jogadores, eu nem vou citar o nome, tinha mais jogador aí que prometeu... Pipocó. Pipocó. O Gabriel Dias tá parecendo o Flávio Caçarrapa. Meu Deus, tá feio demais. Agora você eu tô tentando encontrar. Não, mas tá bonito. Tá bonito pra caramba. E eu cheguei em casa e minha mãe falou que eu tô bonito, a minha mulher olhou meio estranhinho, mas é só uma semaninha. O teu futebol tá melhor. Coloca imagens aí do Paraná, eu quero que você fala pra gente desse jogo aí, Leandro. Como é que foi esse jogo? O que é que passava pela cabeça de vocês? Vocês criaram inúmeras oportunidades, mas a bola não entrava. Fiz o destino que acontecesse um gol contra ele. Rapaz, no começo do jogo a gente sabia que a gente tinha feito um jogo contra a equipe do Santa Cruz muito ruim, né? Então a gente precisava dar um respaldo melhor pra que a gente saísse com a vitória. E no primeiro tempo, a gente até fez um bom primeiro tempo, mas a bola parecia que não queria entrar, cara. O Zezinho teve uma cara 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 com o gol ali, infelizmente não fez. Mas tava desenhado já que o gol ia sair no segundo tempo com a jogada do alemão. Talvez a nossa ansiedade ali pode ter tomado um pouco da euforia nossa, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Agora você falou do jogo do Santa Cruz, né? Eu cheguei brabo aqui no dia seguinte, cara, com a apresentação de vocês. O que que serviram lá no café da tarde lá? Tinha tejoada? O que que os caras serviram pra vocês, velho? Rapaz, eu acho que pode ter sido o calor, que lá é muito quente, o campo, grama de jardim que segura bastante, um estádio sem torcida. Ficou um negócio meio esquisito. E claro, também ajudou que a gente entrou nesse clima de marasmo e piorou pra todo mundo. Já a gente fala mais de você e também do Paraná. Quero ouvir agora o técnico Fabiano Soares do Atlético. Eu acho que, como já falei, a diferença de outros dias é porque a bola entrou. Nós, as chances de gols foram criadas, fizemos os gols que nos deu a tranquilidade e nossa torcida também nos ajudou bastante. E depois, agora temos que fazer o nosso. O nosso é ganhar os dois últimos jogos e depois se temos ajuda de um ou outro, fenomenal, né? Ô Leandro, vocês, por exemplo, dependiam das próprias forças pra alcançar o acesso, né? No caso do Atlético, por exemplo, o Fabiano Soares acreditando em duas vitórias nos dois últimos jogos, mas ainda dependendo de outros resultados. A confiança do jogador é a mesma? Cara, é meio complicado quando você depende de outras equipes, né? No nosso caso, era um pouco mais tranquilo porque a gente dependia só de nós, das nossas próprias forças. A partir do momento aí você vê o Londrina e o Oeste que dependiam de vocês e deu outro resultado, às vezes a ansiedade toma conta também porque você precisa fazer o teu pensando no outro, né? É meio complicado. O Atlético deu alguns vacilos e é por isso que agora vai ter que pedalar pra alcançar o objetivo. Quero aí imagens dos bastidores do acesso pro Leandro Villela comentar um pouquinho mais, né? Essa movimentação toda, essa comoção, esse momento de fé, de união no vestiário, isso também é muito importante, né? É importante. Aí na hora da reza a gente já percebeu que esse é um jogo histórico, um jogo diferente, porque você vê na afeição de cada um, na voz de cada um ali, que a gente tava entrando pra uma guerra e pra vencer, como o Brock diz ali no início da reza, a gente tava indo pra carimbar o acesso do Paraná pra Série A mesmo. Durante a partida, qual foi o momento mais tenso, mais difícil pra vocês? Cara, eu vou falar pra você que depois que a gente fez o gol e sabia que com a vitória a gente tava na Série A, parecia que o tempo não passava, cara. Depois desse momento aí, da jogada do alemão, que pra mim foi o gol do alemão, né, cara? O jogo não terminava nunca? Não terminava nunca, a gente perguntava ali no... Olha lá a imagem aqui. Essa tava guardada faz tempo, hein? Essa aí, cara. Essa tava reservada faz tempo, né? Desde o começo do ano, até porque a gente começou o ano talvez desacreditado, né? Mas a gente provou que com muita humildade e trabalho sério a gente chega lá. Beleza, a gente vai a um rápido intervalo comercial e na volta a gente volta com mais Leandro Vilela e muito mais pra vocês. Voltamos e com um recado importante pra vocês. Nos dias 9 e 10 de dezembro vai acontecer o grande feirão Band Imóveis, que será realizado no Salão de Atos do Parque Barigui. Compare-se e aproveita a última oportunidade desse ano para adquirir seu imóvel e inicie o ano novo com sua casa, apartamento próprio, enfim, como você quiser. More naquilo que é seu. Muitas ofertas e condições especiais para você comprar o seu imóvel. Venha até o feirão Band Imóveis. Fale com as construtoras, escolha o imóvel que melhor lhe agrada. Faça uma simulação do financiamento e com certeza você fará um ótimo negócio. Não perca, hein? Dias 9 e 10 de dezembro, sábado e domingo, das 10 às 18 horas, no Salão de Atos do Parque Barigui, feirão Band Imóveis, falando do Coritiba e ouvindo o volante Jonas agora. Cara, eu acho que a gente sabe da nossa obrigação. É mais um jogo do ano nosso, a gente sabe disso, é uma final pra gente. A gente precisa muito do resultado pra já se distanciar de vez e sair desse desconforto que é pertinho ali da zona. E eu tenho certeza que o que a gente precisa mesmo é determinação, empenho, dedicação, vontade. Não tem bola perdida. Dá o melhor ali pra gente conseguir o resultado possível. Com certeza do Coxa, né? A gente sabe que a nossa torcida é apaixonada e sempre tem apoiado a gente, tanto nos momentos ruins quanto nos momentos bons. E eu acho que não vai ser diferente no domingo. Tenho certeza que a torcida vai estar lá em peso nos apoiando aos 90 minutos. Bom, que é um jogo importante e decisivo contra o São Paulo, todo mundo sabe. E que com toda certeza a torcida Coxa Branca vai comparecer em grande número, eu também não tenho a menor dúvida. O problema é que agora, se é que é um problema, foi lançado um desafio aí, né? Entre as diretorias, um desafio que mais precisamente foi proposto pela diretoria do Paraná, de quem coloca mais torcedores no estádio, no sábado, o Paraná, no domingo, o Coritiba. Eu quero imagens aí das duas torcidas e o Leandro Villela vai falar. Quem vai colocar mais gente no Couto Pereira, Leandro? Cara, vou falar pra você que sendo uma competição saudável, vamos dizer assim, fica legal até pra promover o futebol aqui paranaense, né? Acredito que as duas torcidas vão fazer um lindo espetáculo, vão encher o estádio, mas eu acredito que o nosso jogo aí, por ser um jogo festivo, acho que a gente vai conseguir colocar mais torcida lá no Couto Pereira. A última vez que vocês jogaram no Couto Pereira, traz boas lembranças, né? Muito, muito, muitas boas lembranças, né? Foi um jogo contra o Atlético Mineiro, 3x2. Aí as imagens da torcida do Paraná no Couto. Aí, foi um lindo dia, cara, especial também, porque era um jogo frente à equipe do Atlético Mineiro, que vinha numa fase excelente, né? E a gente conseguiu vencer. Bom, agora conta pra nós aqui rapidinho aí, quem é que renovou o contrato já, quem é que vai ficar, que eu sei que você tá sabendo, Brock fica, Maidana fica, Gabriel fica, quer ver que você vai me mandar perguntar pro Pastana? É, isso é melhor perguntar pros homens lá que mandam, né? Eu tô preocupado com o meu... Diga só teu parceiro, mas nem tanto assim. Não me complica lá em casa. Eu vou falar pra você, tô torcendo pra que todos fiquem, né? Pra que o Paraná esteja forte pro ano que vem, mas quem manda é os homens lá de cima, né? Eu quero que, eu tô preocupado com o meu, será que eu vou ficar? A gente tá encerrando o programa, tem um salve do Boqueirão, né? Tem, o rapaziada do Boqueirão lá, nascido e criado no Boqueirão, todo mundo me conhece lá, um grande abraço lá, porque a família toda é de lá, então deve estar me assistindo. Grande abraço. Leandrão, obrigado pela tua presença aqui, irmão. Muito obrigado pelo convite. Um abraço, torço muito por você, tamo junto e sábado vamos estar lá torcendo mais uma vez, apesar de ser um jogo de festa, torcendo pelo Tricolor, valeu? E aqui a casa é tua. Agora a gente passa a bola pra ele, Douglas Santucci, que vem aí com o Band Cidade, primeira edição, valeu galera e tamo junto!